A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Jornal Ramos sabe que tem muitos pais e é sempre muito bem-vindo aqui. Eu sei disso, as vezes, muitas vezes, o que tu diz agora, tu não tens noção como tu és, mas pronto, acho que eu tenho, as vezes também vocês me surpreendem, mas pronto. E mais um disco que vai ser lançado, a Claudia acompanhou? Sempre, sempre, sempre ao lado dela. Não foi muito fácil, mas conseguimos, foi muito bom. Mas pronto, o disco está aí, a Angelina, que é o nome da filha do Jornal Ramos. Está constantemente Angola, a mulher é angolana, não tem uma filha angolana, então já é nosso. Ele enraizou-se em Angola? Exatamente. É um disco, é uma filha, é muita emoção. É muita emoção, é muita emoção, é muito bom. E mais discos vêm também, não é? Música E foi assim, com muita emoção, muitos gritos, muito pé de dança, que Jornal Ramos fez a apresentação do seu magasentisco. E o nosso lado, Angelina, e nós TV Belas, como sempre, viemos acompanhar e foi maravilhoso. Até à próxima. Música 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 Música